Olha só, o Tribunal de Justiça da Paraíba determinou que a Assembleia Legislativa instale em até 72 horas a CPI do Hospital Padre Zé, que deve investigar o desvio de cerca de 140 milhões de reais de recursos públicos destinados à unidade hospitalar. O repórtero Simon Cavalcante é quem tem as informações. A decisão foi do desembargador Alexandre Targino, do Tribunal de Justiça da Paraíba. O magistrado acatou o pedido de eliminar, impetrado pelo deputado estadual Jorge Moraes, do União Brasil. Pela decisão, a Assembleia Legislativa da Paraíba deve tomar as providências necessárias para a criação e instalação da CPI, que vai investigar o suposto desvio de recursos públicos destinados ao Hospital Padre Zé. Na justificativa, o desembargador destaca que o requerimento para a instalação da CPI foi apresentado na Casa em dezembro de 2023 e foi subscrito por um terço dos parlamentares. E a presidência da Assembleia teria ignorado o regimento interno da Casa, que estabelece o prazo máximo de cinco sessões para o exame da admissibilidade do pedido, o que não ocorreu. A bancada da oposição ajuizou o mandato de segurança perante o Tribunal de Justiça da Paraíba buscando a instalação da CPI do Hospital Padre Zé e com a decisão liminar que foi proferida pelo desembargador, confirma os argumentos que nós utilizamos na ação judicial de que há o coro mínimo, o número de assinaturas a objeto determinado e principalmente ao interesse da sociedade em fiscalizar, em investigar. Caso venha a ser instalada, a CPI deve investigar o desvio de cerca de 140 milhões de reais de recursos públicos que teriam sido destinados ao Padre Zé. O esquema criminoso seria liderado pelo Padre Gídio, que era diretor do instituto responsável pela unidade de saúde. O acusado cumpre pena domiciliar por questões de saúde. E olha só em nota, a Assembleia Legislativa da Paraíba deve recorrer dessa decisão do Tribunal de Justiça, visto que o entendimento da casa é de que para a instalação dessa CPI é necessário o número mínimo de 12 assinaturas de deputados segundo o regimento interno. De acordo com a Assembleia, houve a retirada da assinatura do deputado Bosco Carneiro, antes mesmo da análise da mesa ou do plenário, fazendo com que o número mínimo de assinaturas não fosse atingido. É claro que a gente já continua acompanhando essa história, viu?